Olá Mojubá, chegamos aí mais um final de ano, estamos em dezembro, o ano passou, várias lutas, várias conquistas, um ano que foi, acredito que, bastante batalha para todos, e para encerrar o ano, nós, a família aqui do Eber, vamos convidar a todos para estar prestigiando o Exu Tiriri e os seus Guardiões da Noite, ele como meu guardião e todos os guardiões dos filhos aqui numa noite de Encanto e Magia, Tranca Rua, Exu Meia Noite, Sete Cruzilhada, Maria Padilha, Dama da Noite, Maria Mulambo, e, entre outros mais, Cigana, né, e todos os Exus que vierem aqui prestigiar essa noite com uma energia positiva, para nós todos entrarmos com o ano de 2019 com o pé direito, que seja um ano abençoado para todos, dia 22 de dezembro de 2018, a partir das 19h30, conto com todos vocês para prestigiar essa grande homenagem aos nossos Guardiões. Lar, oieixo, axéu! Lar, oieixo, axéu!